E André Luiz Costa? Aí está, esse rapaz de 23 anos é machista, é ciumento, é controlador. Ele e a namorada Vitória, de 19 anos, moram juntos numa casa em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Ele passa a ser muito agressivo e ela não quer mais ele. A Vitória tinha até largado os estudos, largado o emprego para se dedicar a ele, mas o rapaz André é extremamente agressivo. Eles se separam, mas ele continua perseguindo a moça, se finge de amigo. E exatamente quando se finge de amigo que o pior acontece. Vitória tem apenas 19 anos, mas já sabe o que é se tornar uma vítima da violência contra a mulher. Na hora que ele estava me agredindo, eu fiquei sem reação. Porque até no que ele começou a me agredir, eu travei. Tipo, eu não estava esperando aquilo. Quando eu morro em casa, eu coloquei o pato e fez. A mãe chora só de lembrar o terror que passou quando ouviu o barulho da confusão. Eu lembro que eu parei numa grade. E quando eu vi aquelas garrafas quebrando, eu falei, o André matou a minha filha. E eu desmaiei. E eu não lembro de muita coisa. Não lembro. A jovem, linda e vaidosa, ficou irreconhecível depois da agressão. Essas fotos mostram a gravidade da situação. É tão forte que resolvemos borrar a imagem. Dias depois, já na recuperação, Vitória ainda parece muito machucada. Ela levou 24 pontos no rosto e também no braço esquerdo. O corte mais profundo foi o da boca. Começou a jorrar sangue. Aí foi quando eu peguei e falei, não, não posso ficar aqui. Se eu ficar aqui, eu vou acabar morrendo. O responsável por tudo isso é André Luiz, de 23 anos. É ele, o namorado violento, que se fingiu de amigo da família para tentar matar a vítima. Ele só não conseguiu finalizar o plano, porque o irmão de Vitória chegou a tempo para salvá-la. Na hora que eu vi ela, eu estava correndo e ele correndo atrás dela. Aí foi a hora que eu e ele começamos a brigar, que eu corri atrás dele e a gente começou a brigar. A família de Vitória, dona deste bar, que funciona na parte da tarde até a noite. O lugar é grande e costuma ficar cheio de jovens que se divertem em música ao vivo, churrasco e bebidas. Ela gostava muito de ficar aqui com a família e tentar ajudar nesse funcionamento da casa. Mas André se opunha a isso. Ele não gostava de vê-la em meio a outros homens. E quando vinha para cá, ele ficava calado, de pé, no canto. E a obrigava a ficar com ele, sem interagir com os amigos. Ele ficava quieto, com a cara fechada, mas não brigava, não expunha o que sentia. E essa era a grande preocupação da família de Vitória. Até que um dia, ele colocou para fora todos esses ciúmes doentios que sentia durante três anos. E a atacou. Depois de mais um final de semana de chateação por conta dos ciúmes por parte de André, Vitória decidiu pôr um fim no relacionamento. Até o segundo dia que ele ficou bravo por eu usar uma calça da minha mãe. Porque a minha estava muito larga. Eu falei, ah, eu vou usar da minha mãe. Ele, nossa, eu não acredito que você pegou uma calça da sua mãe. Eu falei, é minha mãe, eu não posso pegar uma calça dela. Ele pegou e ficou bravo. Tão jovem, ela não aguentava mais ter que ficar em casa. E como estava morando com ele há sete meses, já se via sem nenhuma liberdade. Eu fui até o ponto com ele e falei, ah, eu estou pensando em ficar. Aí ele fechou a cara. Ela falou, eu não posso ficar aqui? Ele, não, eu tenho medo de você se perder. Aí eu peguei e falei, eu sempre venho para cá e vou e não me perco. Ele, não, você tem coisa para fazer lá. Eu falei, você pode fazer. Ele, não, tem roupa para lavar. Eu falei, você pode lavar. Eu falei, então, não está dando certo. Aí ele pegou, a gente tentou, conversou. Aí ele pegou e chorou e falou, ah, vamos tentar de novo. Eu falei, não. A gente já tentou de novo, não deu certo. Então não adianta você querer ficar empurrando com a barriga um relacionamento que não está dando certo. O término do relacionamento foi aparentemente tranquilo. Depois disso, André começou a se portar como o melhor amigo do irmão da vítima e foi passar a folga de fim de ano bem próximo a ex. Todos acham hoje que ele já estava planejando a vingança. Ele premeditou tudo. Em cinco minutos que eu estava lá com meu filho, a amiguinha dela já veio gritando, João Vitor, André está agredindo a Vitória, está batendo na Vitória. Não teve motivo. Acho que ele já estava planejando isso, já foi planejando a nossa semana inteira. Ele foi se aproximando da gente e planejando o que ia fazer. Tudo aconteceu durante a virada do ano. André e Vitória estavam como amigos na praia. Ele, que parecia tranquilo, começou a se revelar. Durante a festa, ele brigou com uma mulher que estava na praia e tentou agredi-la. Só que a mãe de Vitória impediu. Disse que ele não bateria em mulher na frente dela. Foi aí que, três horas depois, ele colocou o plano em prática. A família estava procurando um primo que estava distante da turma. E aí ele disse que sabia onde o menino estava. Foi aí que ele conseguiu se afastar com Vitória para agredi-la. E aí foi eu, ele e minha amiga. Aí quando a gente estava indo, a gente ia encontrar a minha mãe. Ele pegou e falou, ó, ele está ali. A gente vai chamar ele. A minha mãe falou, não, tudo bem. E voltou para a gente estava. Aí, nisso, a gente estava indo, a gente pegou uma garrafa no caminho vazia. Aí minha amiga falou, nossa, por que você consegue essa garrafa? Ele, aí, para balançar e jogou fora. Aí, chegando no pior, ele falou, olha, ele está lá atrás. Aí, foi quando ele virou para minha amiga e falou, deixa eu falar com ela sozinha. Minha amiga pegou, andou um pouco, sentou numa pedra. Aí, foi quando ele já virou atrás do tornado. O ataque foi inesperado. Logo nas primeiras horas de 2018, de um instante para o outro, André se transformou e agiu como nunca havia feito. Por sorte, a amiga da vítima conseguiu avisar o que estava acontecendo e André foi alcançado pelo irmão de Vitória. Na hora que eu cheguei lá, que eu vi ela correndo, ele correndo atrás, eu saí correndo atrás dele também. Aí, no momento, eu estava com raiva, peguei a garrafa e bati uma garrafa na cabeça dele. Ele olhou para mim e falou, não, não fui eu, João, não fui eu, João, eu juro, não fui eu. Aí, foi a hora que a Vitória virou e eu perguntei para ela, Vitória, quem fez isso com você? A Vitória falou, não, fui o André, João, fui o André. Depois de atacar Vitória, André correu para se esconder na casa dos pais. E lá ele contou uma outra história. Disse que estava fugindo de assaltantes e que, por isso, ele e a ex-namorada estavam machucados. Apesar do depoimento de Vitória e das testemunhas, os pais dele acreditaram na aversão do filho. Os pais dele acreditam nele. Porque na hora que eu estava toda sangrando, que ele foi para a casa dele, ele falou aos pais dele, ela foi três assaltantes. Aí, meu irmão falou, não, não foi três assaltantes. Vitória, quem foi? E estava na frente da cara dos pais dele. Os pais dele estavam na minha frente. Ele falou, Vitória, quem foi? Eu falei, foi ele. A mãe agradece ao filho do meio por ter salvo a irmã mais nova. Ela sente que, se não fosse isso, poderia não ter mais a filha viva. Vitória, que nunca havia sido agredida, de uma hora para outra se viu com medo de ser morta. Hoje, ela sabe o quanto é importante denunciar um homem agressor já na primeira vez. Tem que denunciar, porque se fez uma vez, vai fazer outra e pode ser até pior, você pode acabar morrendo.